Música Antônio Pitanga atuou em mais de 40 filmes. Baiano foi ator preferido de Glauber Rocha e trabalhou nos filmes Barra Vento, Câncer e Di. Sua carreira cinematográfica é marcada pelo Cinema Novo. No final da década de 70, dirigiu o filme Na Boca do Mundo. Pitanga também navegou pela política e foi virador no Rio por dois mandatos. Antônio Pitanga é o nosso entrevistado de hoje, aqui no nosso Sala de Cinema. Antônio Pitanga é um prazer recebê-lo aqui no nosso Sala de Cinema e também aos nossos convidados, à atriz Luz Oliveira, ao Gui Casavara, ator e músico, ao Rodrigo Oliveira, ator e ao Noel dos Santos Carvalho, sociólogo e professor. Pitanga, você era mensageiro, carteiro, lá em Salvador e de repente foi descoberto e vai para o cinema e acaba fazendo o filme do Trigueirinho Neto. Faz tanto sucesso que o seu nome passa a ser Antônio Pitanga. Vamos falar dessa história? Bom, vamos falar. Eu nasci no Pelourinho e minha mãe foi ser empregada doméstica na Rua Democrata, lá no Largo do Julho, lá em Salvador. E aí, no trajeto até a minha casa, lá onde a gente vivia, havia um clube chamado Fantócio de Oterpe. E nesse Fantócio de Oterpe tinha ensaio de teatro, mas lá o negro não entrava. E eu ficava muito atento e querendo aprender a entrar, participar daquele grupo. Eu ficava ouvindo do lado de fora, na rua, e vendo lá dentro os atores se mexerem, tomarem as suas posições e tal. E eu disse, eu tenho que entrar nesse teatro, eu tenho que entrar nesse clube. E descobri uma maneira de entrar nesse clube, de me aproximar desse pessoal. O que é que eu fui fazer? Havia os grandes carros alegóricos dos clubes no desfile de carnaval. E eu me candidatei para ser um dos empurradores de carro. Então, para empurrar o carro, eu tinha que entrar dentro do clube. E aí eu fui conseguindo criar uma amizade com os atores, sem poder participar, e esse fascínio começou. A gente se acaba e não consegue nada? Ué, não tem cadeia de vez em quando? Tá aí o Matias que o diga. Também ele é besta em concorrer com os do Porto. Logo com quem? Estou é cansado. Se não me aparece logo um negócio, sai desse buraco. Essa coisa de me aproximar desse grupo, aparece na minha história, uma pessoa daqui de São Paulo, chamada Walter Weber, que conhecia o Triguerinho Neto. E o Walter disse assim, tem uma pessoa chamada Triguerinho Neto, você não quer fazer uma ponta no filme? Eu disse, quero, claro. Eu queria o atalho. E aí ele me levou para conhecer o Triguerinho Neto. Quando eu cheguei, tinha mais de 60 negros da minha idade, mas tudo um armário forte, alto. E, claro, quem indica? Quem? Ele me indicou, eu entrei e fui falar com o Triguerinho Neto. Esse é o Pitanga e tal. Esse é o Antônio? É o Antônio. E ele olhou e disse assim, ele quer fazer uma ponta. Eu falei assim, quem são essas pessoas que estão lá fora? Ele disse, não, esse é o papel do Pitanga, estou procurando. Ele disse, eu não posso fazer um teste? Aí ele disse, não. Porque o Pitanga que eu estou pensando, o personagem, ele é alto, ele é forte, você é baixo e magrinho. Eu disse, mas eu posso fazer um teste? Não posso? Eu disse, não, porque esse personagem tem essa característica. Eu disse, mas me deixa eu fazer um teste. Ele disse, tá bom. E eu fui fazer o teste. E ele disse assim, o Pitanga é você. Pode dispensar a garotada. Você faz a grande feira do Roberto Pires. Grande diretor. Vamos falar desse seu papel e desse filme. A água de menino ia ser implodida. Ia incendiar a água de menino. Que era uma feira onde tinha rampa, onde se vendia coisas populares. Coisas que o pobre podia comprar. Seja da pimenta, seja do cheiro verde, seja da banana, seja do abacate, tudo. Porque essa era uma feira bem popular. Não sei se posso dizer a vocês. Ora, Chico, deixa de mistério. Desembucha logo. Então lá vai. Vou tocar fogo em tudo. Você está brincando. Brincando? Vocês vão ver. Eles não querem a feira? Vou entregar as cinzas. Aí o Roberto Pires bola um argumento, um roteiro, cujo personagem eu interpreto, que é o Chico Diabo, um homem na cadeira de roda que fazia um homem popular, que era um humorista chamado Zé Coel da época. Eu sou homem. Eu não gritei. Agora pare. Me dê mais uma chance. Os relatores não merecem chance. Oh, Chico, eu não sei nadar. Se você soubesse, eu não trazia. Não, Chico. Não, Chico. Não, eu me dou tudo que você quiser. Não quero nada. Só a sua vida de porra. Não, Chico. Não. Então, esse filme é um dos filmes, para mim, um dos mais importantes do cinema brasileiro. Pouco. Só assim, né? Numa sala de cinema em que você provoca, em que vai lá pesquisa. Você fala do Roberto Pires. O Roberto Pires foi um dos maiores diretores de cinema. O cinema novo deve muito ao Roberto Pires. Corra, Maria. Corra. Ele já acendeu o pavio. Oh, meu Deus. Volte. Corra. Pitanga tem uma coisa que é uma coisa visceral. Ele não intelectualiza os personagens dele. Então, o Pitanga se entrega. O Pitanga abre o seu coração e não tenta modificar e chamar o personagem para si. Ele vai em busca do personagem. Pitanga, como que... Boa, né? Pitanga, como que você constrói os personagens? Como esses personagens, então, são construídos? Por exemplo, a grande cidade do Cagadiégues, eu criei... E eu tinha uma coisa que eu ainda tenho... Para eu estudar, eu não sou decoreba. Eu vou para o meio da multidão. Na Bahia, eu ia lá para a Rua Chile. No Rio de Janeiro, eu ia para a Rua Duvidou. Aqui, em São Paulo, quando eu tinha teatro, cinema, eu ia lá para a Via Duto do Chá. Estão cruzando com N centenas e milhares de pessoas. E você trabalhando, e você se vê, de repente, tem uma pessoa com cacoete, com gestual, com a maneira que te empresta. Eu gosto de ir para a rua. Eu gosto de ir para uma multidão. Eu gosto de ir para o povo. Até para buscar o meu próprio silêncio do personagem, a solidão do personagem, você tem que ir. Eu trabalho assim. Eu não sou de ficar quatro paredes, fechado. Não, 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 não. Eu quero olhar. Os velhos são pessoas sérias. O senhor vai para o inferno. Já estou nele. Não está sentindo o cheiro? Respira. Bota o cheiro para dentro de você, que até acostuma. Vira o que você pensar. Perfume francês, cheiro de flor. Respira. Bota o inferno para dentro de você. O Pitanga, é dessa maneira que você constrói o personagem do Barra Vento também? O Barra Vento? O Barra Vento, tantas leituras, tantos movimentos negros, tantas vivências. O Barra Vento, ele vê-se firminho no Bispo de Santos, porque eu nunca tinha vindo ao Rio de Janeiro. O Barra Vento, nós fizemos o Barra Vento em 1960. Eu tinha vindo a São Paulo para dublar o Bahia de Todos os Santos em 1959, mas nunca tinha ido ao Rio de Janeiro. Então, esse personagem baiano, filho de pescador, que vem, você começa a perceber que ele mora onde? Ele mora na bachada, um lugar terrível. E sobrevive e se veste bem, ele tem uma maneira de se comportar e de ver o mundo do qual ele acha que saiu, que ele está em outro patamar. Então, quando ele vai para a Bahia, esse personagem, ele leva essa grandeza, que de lá eu vim da África como escravo, mas não vou voltar como escravo. Eu acho que esse tipo de comportamento, de criação, de busca, de contraponto com essa pessoa que fica lá na praia puxando xarel, ele também foi uma pessoa que puxou xarel. Se ele não foi, o pai dele foi, o avô dele foi, mas ele não quer puxar xarel. Ele não quer pescar 100 peixes e 99 ser do homem da rede. Ele quer participar, ele quer mais. E o percentual da pesca, mesmo que a rede não seja dele, ele quer que seja mais. Porque quem busca o peixe, quem constrói a situação, é essa negrada. Trabalha, cambada de besta, trabalha. Preto veio para essa terra, foi para sofrer. Trabalha muito e não come nada. Menos eu, que sou independente. Já larguei esse negócio de religião. Candomblé não resolve nada, nada, não. Precisamos é lutar, resistir. Nossa hora está chegando, irmão. Tinha roteiro do Barra Vento? Como que era? Como que tinha uma história estruturada em forma de roteiro? Ou era a coisa sendo criada no momento? Porque costuma-se dizer que o Glauber tinha sempre alguns escritos, algumas falas, e tudo era criado na hora. Não, aí ele ainda respeitava. O Glauber ainda é. Ainda o Glauber seguia uma ideia. Claro, evidentemente muitas coisas ele criava na hora. O Candomblé, por exemplo, raspar a cabeça da Lucie Carvalho. Tudo, ele começou a ter um tipo de... Um transe ali. É. Você vai por aqui, que aqui vai dar certo. Mas ainda assim ele segurava o roteiro. Já depois não. Depois já a coisa já era mais. O Glauber era tão louco que a gente fazia um filme sobre som direto. E aí, claro, você estudava o texto. E som direto é som direto, né? Câmera, som, ação. Ah, você começa a falar. E ele aí do lado de baixo, ele fala, fala isso. Diz isso. E aí você tinha que ouvir o que ele acabou de falar, absorver e continuar como se nada houvesse. Você disse da questão da orientação que você teve quanto a... Se você quisesse começar... Se você quisesse ser um ator, você teria que começar pelo teatro. E aí você teve toda essa relação com o cinema. E com o teatro mesmo, de fato. Como que foi? Como que é isso pra você? Eu deixei de fazer um longa-metragem, um personagem escrito pra mim, pra eu viver esse personagem. Deus é da Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, né? Quando o Zé Celso disse, você escolhe Pitanga. Eu disse, não. Vou fazer a peça. O Poder Negro com a Italanane. Então o teatro pra mim tem uma referência. Os meus filhos, a Camila, a Pitanga, o Roco Pitanga. O Roco tá fazendo agora Laranja Azul, né? Que é um louco. Tá fazendo três personagens, três atores. Tá entendendo? Então a Camila produz isso porque a essência do ator, o conhecimento do ator, o exercício do ator, a revelação da alma do ator vem do teatro. Quando terminou o chassi, o Jimmy Lutz diz assim, acabou o chassi. Valeu, valeu. O Glauber vem pra mim pálido. Pela primeira vez eu vi o Glauber pálido. Você é maluco. Pitanga, no câncer, como que foi trabalhar com... Porque tinha várias... Era muita improvisação, né? O câncer só era improvisação. Como que foi trabalhar nesse esquema de filmagem? O câncer, ele nasce exatamente da necessidade de fazer alguma coisa. Nós fomos contratados pelo Glauber pra fazer o dragão da maldade contra o santo guerreiro. E aí houve a greve na Sorbonne e aquele todo movimento de 68 no mundo inteiro que começa em Paris com os estudantes, né? Coa pelo mundo inteiro. E o empresário francês que iria trazer o dinheiro da França não chega, fica impedido de vir ao Brasil. Aí nós, de repente, o que fazer? O Glauber ganha um dinheiro de Deus e Diabo na Terra do Sol. Chama o Detilara, o Hugo Carvana, eu, né? E faz uma reunião. Diz, olha, eu recebi um dinheiro, metade desse dinheiro vai pra minha mãe pra pagar a casa, que eles compraram uma casa na rua Sorocaba, e a outra nós vamos fazer um câncer, que é, neste dia maravilhoso, a cidade do Rio de Janeiro amanheceu com câncer. Esse era o título, título quilométrico. Não, isso é meu. Não, não, não. Isso é meu. Fica com ele. Fica com ele. O Câncer é uma ideia de como os atores, o Glauber fazia muito isso. Se você tem a capacidade de improvisar, de buscar, de interrogar, e o meu personagem no Câncer era exatamente esse fustigador, perguntador, provocador, provocador. E esse personagem do Câncer, ele vai pelas ruas, pelos becos do Rio de Janeiro, perguntando, provocando, interrogando, extraindo do povo. E aí é o roteiro do Glauber. Quer dizer, quando ele botava um chassi, se você tiver a capacidade de improvisar, de buscar, o chassi é teu. Esse troço aí, tu não sabe o que é, nem eu sei. Sabe o que pode ter isso aí, rapaz? Não sei, mas é de um americano. Então, se é de um americano, é negócio complicado. Tá legal? Então, como é que tu vai roubar um troço que tu não sabe o que é? Esse troço aí, rapaz. Olha aí. Pode ficar a correda, leva isso aí. Pô, rapaz. Agora, radical mesmo é o Di, né? A filmagem. Onde você tem um papel interessante. E o Di sendo filmado no velório do pintor de Cavalcânica. O Museu de Arte Bodeira. Que o Glauber achava o grande pintor brasileiro por ter retratado essa questão da mulher, da mulher negra e desses movimentos populares. Vamos falar desse personagem. Você tem uma história, você dançando em volta do outro. É, porque eu acho, eu nunca perguntei ao Glauber. Mento menos ao Di, porque o fato só acontece por conta da morte do Di. Mas eu acho que os dois, eles devem ter feito um pacto. Se o Glauber morresse primeiro, como é que o Di pintaria? E se o Di morresse primeiro, como é que o Glauber filmaria? Pela intimidade, pela relação, né? E pelo grito sufocado do Glauber, abrindo uma zoom numa fotografia de um genial do Mário Carneiro, ele revela um grito dolorido, doído, né? De uma morte que precisa ser anunciada. Então, tanto que, quando o Glauber, ele fazia o plano close do morto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, corta! Pé do morto! Um, dois, três, quatro, cinco, seis... E assim fazia. E aí corta pra mim dançando, quer dizer, ao mesmo tempo que ele tá fazendo essa filmagem, dando esses planos fechados da mão do morto, da cara do morto, do pé do morto ele fazia. E aí o escândalo que a família... Que a família tava perto? Close do morto! Na cara do Di! Quer dizer, do cara dentro do caixão. Bendito seja! Aqueles que têm fome! Bendito seja! A miséria! Porque um dia eles se libertarão! Na Idade da Terra, quando você vai fazer aquele personagem que entrevista o Castelinho, aquilo era tudo improvisa? Improvisação? Improvisação. Improvisação. Quer dizer, você sai daquilo, né? E aí você é o Pitanga. Você sai do personagem e você estabelece um diálogo com um dos maiores críticos políticos do Brasil, que era o Castelinho, né? E você vai, né? E o que o Castelinho ia falando, desculpa, mas o que o Castelinho ia falando também era tudo do momento. Do momento, a situação do Brasil, a situação do AI-5, da ditadura, Costa e Silva. Aí nós filmamos em Brasília. Tem um momento no filme do Glaube da Idade da Terra, que a gente fazia um som direto e o Glaube dizia assim, diz isso, 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 isso. E a gente parava pra pensar e não perder o rebolado do personagem. Mas tem um momento que eu tomo o personagem pra mim. E o Glaube tinha uma coisa assim, é seu. E eu vou correndo com a glória X pro congresso com aquela bandeira de 300 metros e começo a tirar a minha roupa e ficar nu. Embora você não tenha me dado o seu corpo, você me deu comida quando eu tive fome. Eu moro com uma porção de gente pobre, mas tem lugar pra mais um. Você quer ir morar comigo? Qual é a sua profissão? Castradora de homens. Eu tenho uma missão a cumprir. Pensa bem na ditadura. Em Brasília. O Glaube vai enterrar na cabeça, vai enterrar na cabeça na terra, mas eu tô já na minha loucura. Ali Tomasa. E quando termina o chassi, o Jimmy Lutz diz assim, acabou o chassi. Então valeu. O Glaube veio pra mim, pálido. Pela primeira vez eu vi o Glaube pálido. Você é maluco. Tanto nenhuma dica. Que elogio isso. Que elogio isso. Eu tô ouvindo dele. Era um elogio. Diz assim, porra, aqui de 10 carros, 9 é chapa fria, um é oficial, mas você é preso, pitanga. Eu digo, mas você não falou, corta. Você não falou, corta. Vai comigo. Você tá vendo? Se em algum momento na sua trajetória, você ficou em dúvida ou você se perguntava se aquilo que você tá querendo passar, será que isso serve pra essa plateia, pra esse público que tá me assistindo? Olha, se eu tivesse esse tipo de dúvida, eu me perguntaria pra que serve a vida? Pra onde eu estou indo? Eu acho que você acorda... Eu sou um pouco Vinícius de Moraes. Vivo hoje, nasço amanhã. Morro hoje, nasço amanhã. Quer dizer, você tem que viver a situação, a tua verdade. Agora, você tem que acreditar na sua verdade que você tá construindo. Entendendo? E não é de falsidade, não é de... Não é de maquiagem. Ela é visceral. Ela é verdadeira. Pode o outro olhar e dizer assim, essa não é a minha verdade. Mas o outro vai dizer, pô, me identifico com esse cara. Você não pode ser malandro, esperto. Conhecer a técnica de teatro e... Apresentar cara 68, cara 32. Entendeu? Você tem que... E o teatro dá esse parâmetro, dá essa escola, dá esse mergulho. O teatro dá esse mergulho. Você pode até achar isso na televisão. Mas você diferencia, você sabe o ator de teatro que tá na televisão e o que não é de teatro. O que emite, quer dizer... Então eu acho que não é que eu não tenha tido. Claro que a gente tem. Mas porque você está à procura de um consenso, de uma verdade, extrair uma verdade daquilo que você tá construindo desse personagem. Dessa maneira de comportamento. Porque você sai de você. Se você é você no personagem, tá errado. Aí as dúvidas vão pirar. Aí você vai pirar. Agora, quando você empresta gestual, situação, e você constrói esse personagem, ele existe. Tanto que às vezes... Eu, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tô fazendo teatro. Hoje, com todos os perigos, eu ainda faço. Eu saio do teatro, eu sou o último a sair do teatro, tomo meu banho, pego meu carro e dou uma volta longa, até chegar em casa. Aí eu cheguei em casa. Aí chegou o Antônio Pitanga em casa. Entendeu? Não chega com aquela adrenalina toda em casa, não sai pra casa, não. Entendeu? É essa maneira que eu tenho. Libertada. Esteja as cozinheiras. Libertado. Esteja todos os paralíticos. Libertada. Uma democracia. Uma liberdade maior. Mas fui preso. Condenado. Fugi. Adeus. Você viverá em paz. Viva a bênção. Você está curada. Está libertada. Eu sou a paz. O Anselmo Duarte, ele sai de São Paulo com uma ideia fixa que ele ia fazer o melhor filme do mundo. Que ele ia ganhar a palma de ouro. Não é mentira. Essa. Só pode ser essa. E agora? É cedo ainda. Vamos esperar que abra. Pitanga, o Pagador de Promessa, do Anselmo, você tem um papel importante e é um filme de extremo sucesso, brasileiro e internacional. Queria falar sobre esse personagem para você, em termos de repercussão. O Pagador de Promessa, ele tem uma coisa que para mim foi um presente. Antes do Pastinha morrer, muito antes, eu fui aluno do Pastinha. Eu joguei muito capoeira. Eu sou angoleiro. Eu jogava Angola e o Pastinha já estava cego. Quando eu ganhei o Pagador de Promessa, já é uma leitura do aprendizado do Pastinha. Eu joguei capoeira no Barra Vento e fui jogar capoeira como mestre coca nas escadarias da Igreja do Passo, no Pagador de Promessa. Então, a relação com o Anselmo Duarte foi das melhores, porque o Anselmo Duarte, ele sai de São Paulo com uma ideia fixa que ele ia fazer o melhor filme do mundo, que ele ia ganhar a Palma de Ouro. Não é mentira. Ele dizia isso para nós, no set de filmagem. Esse filme é para a Palma de Ouro, né? Então, a gente, quer dizer, todo o meu conhecimento do universo de capoeira, da capoeira, com dignidade, eu coloquei a serviço do mestre coca, do líder dos capoeiras, dos capoeiristas, no Pagador de Promessa. A relação com a Norma Benvo, com a Glória Menezes, Leonardo Vilar, sou eu que trago o Geraldo Del Rey para o Pagador. Porque o Pagador de Promessa, quando chegou na Bahia, o Anselmo Duarte já tinha feito a composição e toda uma parceria de produção, uma coprodução com Portugal. Quem veio, quem fazia o Bonitão, era um português. E o português era muito canastrão. Demais. O Anselmo dizia, o que é que eu faço, o que eu vou fazer? Aí ele me pergunta, você não tem uma pessoa que você conhece? Eu falei, pô, tem um meu colega, Geraldo Del Rey, que é um dos caras mais bonitos do Brasil. Maravilhoso ator. Ele era o Landelon brasileiro, né? Tinha feito o Redenção do Roberto Pinto, tinha feito a Grande Feira. E aí, levei para conhecer o Geraldo Del Rey. O Geraldo Del Rey fez o Bonitão, quer dizer, tinha o Bonitão 1, que era o Geraldo, e o Bonitão 2, que era o português. O português fazia tudo, toda a marcação que o Geraldo Del Rey fazia. Então, a gente criou ali, exatamente pela liderança do Anselmo Duarte, nós, os atores baianos, Geraldo Del Rey, Otton Basto e eu, mais o jornalista, que era o Otton Basto, e mais os atores de São Paulo e do Rio de Janeiro, Norma Bengio, Glória, Dionísio Azevedo, Leonardo Villar, Norma Bengio. Então, você tinha uma data assim. Mas houve ali uma interação, uma coisa que eu acho que essa coisa do Anselmo Duarte, porque a gente já era fã do Anselmo Duarte, por absolutamente certo, o estilo que ele fazia da Atlântico, Então, a gente foi dirigido pelo Anselmo Duarte, com esse tipo de anúncio, de prever o futuro do filme. A melhor equipe de filmagem estava ali. Não, esse negócio de milagre, é preciso ser honesto. Se a gente embrulha o santo, perde o crédito. A outra vez, o santo olha, consulta lá seus assentamentos e diz, Ah, você é aquele que já me passou a perna? Pois vá fazer promessa pro diabo que o carregue, sou caloteiro de uma figa. No cinema do Glauber, o personagem negro seu era uma coisa clássica. Agora, já no Rogério, o Glauber como cineasta do cinema novo, o Rogério como cineasta do cinema marginal, você já faz no Mulher de Todos, você faz um playboy negro. Qual era a diferença entre o cinema novo do Glauber e a ironia do cinema marginal do Rogério? Olha, eu tinha feito o Câncer. Aí você diz assim, não tem nada a ver com o Câncer. Mas ele é um personagem negro, com a sua realidade. A helenês é uma branca. Esquece isso. e constrói duas criaturas com desejos. Infinitamente com desejos. Tanto a branca quanto o negro. O que eu posso fazer? E o que eu fiz? Eu trouxe a alegria dessa raça para contracenar com a alegria da outra raça. E onde é que nós nos encontramos? E onde é que nós nos afinamos? O desejo é o único. O desejo dela é tanto quanto o meu. Seria que está na senzala. Não posso ir para ele a desprazeres porque eu tenho uma prova de português na segunda-feira. Mas tenho loucura para conhecer. Você me leva? Como que era o Rogério como diretor? Genial. 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 Como que ele deixava o ator trabalhar? Como que era a relação? Genial. Genial. Provocador. Alimentador. E guardava para ele. Ele esperava que você entendesse o que ele exprimiu e você pudesse se entregar. Ensaiava muito. Gostava de ensaiar, entender, discutir muito antes até dizer câmera. E a partir daí ele entregava. Tanto para mim, para o Estênio Garcia, para o Jô Soares. E tinha roteiro? Tinha um roteiro. Um demônio anti-ocidental. Mas o que ela pensa que é? O que ela quer? Afinal de contas, existe uma ordem. Ninguém pode fazer o que quer assim sem mais nem menos. Você trabalha com o Cacá Jax no Ganga Zumba, fazendo o lendário descendente do zumbi. Vamos falar da pesquisa para fazer esse filme, esse personagem, que é um personagem importantíssimo na trajetória do cinema brasileiro. Olha... O cinema negro brasileiro. O cinema negro. Depois do Barra Vento, acho que foi um grande prêmio, um presente, quando o Cacá me convida para fazer o Ganga Zumba ser o rei Ganga Zumba, o antão, de Palmares. todos os escritos que a gente, de certa maneira, teve acesso, a maioria era feito pelo colonizador. Até hoje, a história do Brasil ainda não foi contada, a verdadeira história do Brasil. Quem escreveu foi o colonizador. Então, a gente também teve esse cuidado com o Cacá Diego, com a sua equipe de pesquisadores, de mergulhar não no que está escrito, no outro universo. E aí, a gente vai procurar exatamente a verdadeira história de Palmares. Desse cara que veio da África, que era um rei, que se tornou escravo. Você começa a construir através da sua família, da minha mãe, da minha avó, qual é o comportamento que chega até o momento que nasce o Antônio e a minha mãe era empregada doméstica. Eu começo a perceber que minha mãe devia ser uma rainha. E estava ali cumprindo um processo que não era dela. Talvez filha de escravo. Então, esse personagem, ele vai, se vai colando situações de pessoas, porque a cultura brasileira, a cultura negra, a memória da cultura negra, você dificilmente está escrita pelo próprio negro. Mas nós temos uma memória de pé do ouvido. A tataravó falou para a avó, para a bisavó, para a avó, para o pai, e o pai passa para o filho. qual é a história. Então, vocês sabem de situações que não apagam jamais da memória. Demorei, né? É que tive que fazer. Parece coração de gente. Aqui tinha maldade de secar o mundo todo. Melhor ser que está ficando tarde. Agora, como que é o Cacá para essa interlocução? Eu fiz sete filmes. Porque depois, exato, porque depois você vai trabalhar com ele várias outras vezes. Vários filmes, vários filmes. Como que é o Cacá? O Cacá é de uma democracia, é um gêntrima, é um gêntrima. Jamais grita, ele gosta de conversar. Eu acho que eu quando cheguei em Campos, quando eu vim da Bahia, encontrei no aeroporto o Cacá ali na calçada e pegamos o carro, fomos para a locação e chegando lá tinha um jantar. Já me receberam como rei. O melhor, o melhor, a maior fartura que podia existir para receber o Pitanga que estava chegando na Bahia para viver o Ganga Zumba. Para mostrar quem é o Cacá, eu fiz um acordo com o Cacá, mas talvez seja o único no mundo nesse tipo de acerto. Eu senti que o Rio de Janeiro era a praça que eu poderia continuar a minha carreira e dar mais visibilidade que na Bahia. Aí, em um certo momento, eu chamei o Cacá. Você vai para o Rio por conta do Cacá? Do Cacá Ganga Zumba. Aí eu chamei ele e falei, Cacá, seguinte, nós temos mais alguns meses de filme, depois que acabar o filme, eu queria fazer um trato com você. Você me chama para morar na sua casa e você me paga só 50% do meu trabalho. E eu fui viver na casa do Cacá com o Manuel Diego, dona Zara, mãe do Cacá, o irmão do Cacá, a irmã do Cacá. A gente vivia lá na Rua da Matriz 92, onde Davi Neves, Joaquim Pedro, aquele pessoal todo da Rua da Matriz. Também comendo. Então, era na rua, então, essa foi o primeiro trato. Quer dizer, esse era o Cacá. A pior coisa que poderia acontecer e não vai acontecer comigo, e eu achar que eu sou o senhor o dono da verdade. Outro diretor que você acaba fazendo uma parceria grande também, com menos filmes, mas também mais proveitosos para ambos, é o Walter Lima. Você faz o Chico Rei, que é um grande... Chico Rei, menino de engenho. Um grande personagem, também o menino de engenho. Vamos falar do Chico Rei. O Chico Rei é essa visão, é esse tipo de comportamento do cinema novo, é esse tipo de focagem do cinema novo. O Walter Lima, nessa leitura do Glauber, do Barra Vento, do Cacá Diex, com o Quilombo, com o Ganga Zumba, porque o Quilombo vem depois, o Walter Lima vai para as Minas Gerais, para Ouro Preto, e desenvolve a história do Chico Rei. Aliás, a história do Chico Rei não é nem do Walter Lima, inicialmente. ela vem de uma produtora alemã. Ah, sim? É, de uma... É uma sugestão de uma produtora alemã? Uma sugestão de um alemão que vivia no Rio de Janeiro e compra a ideia de produzir esse filme. E esse filme era para não dar certo. Esse filme era exatamente o Chico Rei, era uma história para se ter prejuízo, que o seguro pagava. E aí, eis que chama o Walter Lima, Júnior. E o Walter Lima me chama, chama um elenco, fantástico, maravilhoso, para compor esse projeto dele. E ele vai até o fim, quer dizer, o Chico Rei era tudo para não dar certo e o Chico Rei termina ele produzindo um dos maiores filmes do Walter Lima e da nossa história, que vai revelar que poucos conhecem a história do Chico Rei, o cara que tornou-se dono de Minas de Ouro, era escravo, e com uma sabedoria criou uma sociedade dos negros, uma irmandade, melhor dizendo, uma irmandade em que na pia de batismo, quando o negro lavava a cabeça na carapinha, só saía ouro, pó de ouro que aí essa irmandade pegava e com esse dinheiro o Chico Rei construiu uma cidade em ouro preto, tá entendendo? Mais um, o ouro fica com você, fica mais seguro. porque se ganha no domingo vai dar muito, muito mesmo para comprar a liberdade. Mais o ouro que a carapinha guardar, teremos dois, três, quatro, muito, muito mesmo. Quer dizer, esse comportamento, você está entendendo, em que a gente não se sente objeto, é mais parte da história, a história, a história, esse mesmo é o oceano. Então nós passamos mais de quatro meses, seis meses em ouro preto, ninguém passa seis meses em ouro preto, né? Então, passei, ninguém passa seis meses em ouro preto, nem ninguém passa três meses em Veneza, eu passei três meses em Veneza com os alvos sacramentais, saí de lá com as águas já expulsando a gente. Então esse tipo de processo de trabalho nos emociona, quer dizer, ele dá uma coisa, dá para você o exercício da sua profissão, né? Eu acho que da questão negra, em que você parte desse processo de luta, de contestação, de revelação, né? E que o cinema é esse grande meio de comunicação de você poder abrir as lentes e mostrar toda uma história de uma das histórias mais importantes, né? Como foi da Chica da Silva, como foi dos malês, do Ganga Zumba, né? Então, da Luísa Maim, né? Acho que essa... É a volta dos malês, né? Malês, malês, tudo bem. E comece a trabalhar para encontrar o ouro que eu estou devendo ao outro rei, o rei de Portugal. Enquanto o rei me traz o ouro, o outro me leva a tudo. Galanga. Por que o povo trabalha cantando? Pra que não posso esconder o ouro na boca? Você tem uma incursão na direção na boca do mundo. por que você vai para a direção? Que momento é esse seu? Olha, chega um momento na vida da gente em que você acha que você pode continuar contribuindo, participando, de outra maneira. Eu poderia ter sido um diretor de arte ou fazer uma produção. Eu queria contar uma história que até então eu não tinha visto nem tinha vivido. Eu queria contar a história de três figuras. Então eu escrevi uma ideia que nasceu eu e o Cacá Diegues de três figuras. Um negro, uma mulata e uma branca no centro do universo por acaso era no Brasil por acaso era em Campos. Em que essas três figuras pudessem revelar através das suas vísceras as suas incertezas e seguranças a sua verdade todo esse potencial de conquista ou de luta. Eu queria revelar isso. essa é minha irmã Terezinha Dona Clarice Você é muito bonita senhora também Meu nome é Clarice São Caranguejo Vendo para ajudar nosso pai E construímos esse argumento com esse tipo de sinalização e dei para o Leopoldo encerrando fazer o roteiro. Nós fizemos esse filme com a Norma Bengio Milton Gonçalves faz uma participação Thelma Heston e eu dirigia e produzia e atuava. mas eu achava com certeza ele completou me completou no sentido de aquele desejo naquele situação aquele filme eu queria que fosse revelado que fosse feito e eu consegui fazer foi escrito na foi convidado para a semana dos realizadores desencane eu não sou de vender a alma para fazer alguma coisa eu gosto de como é que eu vou ser envolvido eu não acho que eu tenha que tenho que fazer o meu peça o meu filme nós vamos fazer nós estamos participando nós estamos produzindo eu tenho esse tipo de comportamento tanto que eu fiz esse filme em 1977 acabou Teresia eu te traí eu te traí eu não consegui ela ia se matar ela tinha um vidro de veneno Teresia eu não podia fazer isso com ela ela ia se matar mas me encontrou e disse que eu era o homem mais do mundo pensando desde da década de 60 até agora todos os filmes que você fez assim para o seu processo criativo não só como ator que seria a visão mais forte porque você sendo protagonista ou antagonista ou figurante nenhum papel é pequeno só existe pequenos atores você acha interessante pegar esse processo eu quero saber o que o cara da trilha está fazendo eu quero saber o que o diretor de fotografia está achando eu quero me incluir nesse processo para conseguir ganhar uma outra consciência do personagem que não é só do argumento mas dessas técnicas palpáveis impalpáveis e tal coisas que não tem a ver com o texto mas o que influenciaria as suas palavras a minha formação ou a nossa formação sempre teve esse cuidado de interagir em todas as áreas eu não eu não acredito que alguém possa fazer teatro e não ter conhecimento dos meandros desde a maquiagem desde a cenografia da música da luz do processo quando a gente chega no teatro eu chego uma hora e meia duas horas antes aquele silêncio é todo esse comportamento da pessoa que serve café que faz o lanche é uma família e cinema nunca foi diferente para mim nunca foi diferente para os meus filhos nunca foi diferente meu filho chega duas horas antes minha filha chega duas horas antes no teatro cumprimenta todo mundo interage com todo mundo porque senão você é um falso você é uma mentira você é um blefe mesmo até que você esteja fazendo um monólogo Pitanga você tem trabalhado ultimamente com diretores jovens pessoal não mais diretores da turma do cinema novo como tem sido isso essa troca agora agora você já como o clássico Antônio Pitanga ah bom é um aprender cinema teatro é um aprender sem fim se não houver entrega você não vai aprender não adianta eu achar que a minha verdade ela é valiosa e ela é plena e ela basta não saber ouvir é um exercício do crescimento da alma humana né eu acho que esses jovens estão me ensinando muito né cinema da demagogia né quando você vai né são revelações são todo um contexto né uma misancene que é dele é e eu acho que o olho né de quem está abrindo aquela lente hoje é o olho de hoje não de ontem toda escola que eu tive claro que vale você não rasga a tua história né teu aprendizado você não rasga mas todo esse comportamento todo esse tipo de leitura ele serve para que você possa aí sim vestir de tolerância né e poder entender e colar com a sua história essa novidade você nunca sabe quem é que pode estar de trairagem com você tem que ficar de olho aberto e esperando pelo pior não sei se precipitar é nesse quem bate não se lembra mas quem apanha que não se desce tem um feito muito curta metrage de jovem outro dia eu fui para a Bahia fazer um curta metrage de premonição outro dia eu fiz agora no Rio de Janeiro um curta metrage do pessoal da faculdade de lá do Rio de Estácio antes de ter me chamado convidado eu vou ali e faço porque eu acho que a pior coisa né que poderia acontecer e não vai acontecer comigo né e eu achar que eu sou o senhor o dono da verdade eu acho que o artista é aquele que está sempre aprendendo e aprendendo e aprendendo e aprendendo está construindo e está construindo é por isso que eu acho que você vê uma Fernanda Montenegro com 80 e tantos anos né uma Riqueta Abreba morreu com 94 anos dando cambalhota né você tem Ruth de Souza né você tem grandes nomes Léa Garcia aí exato firme porque a gente é um eterno aprender o dia que você disser estou realizado pode fechar o caixão tchau por Ciro por Alexandre o Grande por Dario por Amulú por Oshoshi Xangô Ogum por Jeová te liberta o homem deste peso renasce levanta-te morte aqui não tem lugar Antônio Pitanga muito obrigado pela sua entrevista a sua presença aqui no nosso sala de cinema foi um grande prazer e também eu quero agradecer nossos convidados Rodrigo Oliveira a luz o Noel e ao Gui até o nosso próximo sala de cinema com outras histórias e grandes personagens do cinema brasileiro até lá Música Legenda Adriana Zanotto